Olá, Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei a divisão de 2.448 por 24. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 2.448 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 24 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 24 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 2, que é menor que 24. Pego mais um algarismo, formou-se 24, que é igual a 24 que eu tenho aqui, então eu começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 24 dá pertinho de 24 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar, então o número procurado é 1. Escrevo 1 no quociente, uma vez 24 é 24, escrevo aqui e faço uma subtração. 24 menos 24 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 4 aí. Formou-se 0,4, 0 à esquerda pode ser ignorado, penso apenas no 4. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 24 dá pertinho de 4 sem passar? Uma vez 24 já passa, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 24 é 0, escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 4 menos 0 é ainda 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso esse 8 aí, formando-se agora o número 48, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 24 dá pertinho de 48 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 24 é 48, eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 48 menos 48 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, não sobrou nada, então acabou. Podemos dizer que nessa divisão o quociente inteiro é 102 e o resto é 0. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 2.448 livros igualmente entre 24 escolas, cada escola recebe 102 livros e não há sobra. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, o resto foi 0 e por esse motivo dizemos que 2.448 é divisível por 24. O quociente exato da divisão de 2.448 por 24 é 102. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão, deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho